e fala galera fala pessoal vamos aí para um vídeo novo eu sou Ricardo Souza vem no meu canal Silvana 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 pergunta com dificuldade com meu vídeo aí que eu fiz tá com dificuldade em transplantar fazer transplante muda e já nasceu já tá com medo de puxar bom aqui ó você quer que já tem aqui uma sente já tá aqui tem dificuldade aí pessoal ó facinho vou mostrar para você aqui olha a colher tá que essa técnica aqui é fácil só pegar aqui ó por baixo aqui ó não enfia assim entrando não porque você vai acabar é acabando que você me dizendo aqui ó você ver melhor aqui ó vai até o chão aqui tô por lá aí você puxa aqui por cima aqui ó ela vem com tudo aqui ó tá vendo ó ó não afetou em nada ainda tá vendo tudo aqui é que você faz aqui ó jogo aqui o aqui ó ó ó a minha pesinha que tá bom tá tá aí com a arinha aqui um pouquinho você vai fazer o que é só por substrato farelo eu vou aqui areia porque é um pé de um burro então esses dias aí tá um pé de um burro e eu não gosto muito de substrato não gosto muito de frescura se da manhã eu já contei outros pés aí eu adorarei a areia lavada com um terramento de quintal e pouquinho de substrato pouquinho mesmo tá é que você vai ajeitando ele eu tô falando só com a mão também não tem o cabeça só rapidinho sem problema se machucar bom um pouquinho a medida que ele foi crescendo aqui eu vou completando com areia só com a mão fiz assim tem outra aqui com o pé de fim a questão de coletivo para terminar aí teve um vídeo já nasceram alguns tem mais aqui já não tem o licor e até um vídeo aí eu peguei derrubar aqui ó assim assim eu não tava assim ó aqui ó e aí você vai arrumar uma colherzinha centralizada aqui ó no meio a gente lá embaixo para olhar o tempo de cabeça nenhuma e colocar na área devagar segura aqui um pouquinho que isso aqui tá mais fora já um museu volta eu coloquei aqui nesse lado um pouquinho mais apertou aqui ó ó ó tá aqui ó só com a mão fiz tá bom depois deixa aí a medida que for crescendo eu vou preenchendo aqui tá aqui ó só tem errado não com a mulher aqui a minha cemeteira que eu faço pra tá tirando a minha mudança da minha fruta e franzinha algum já tá ali aqui o vestido deixou elas elas e ela leva só aqui aqui ó e depois eu tive aqui vou levantar lá para cada minha mãe de lá para você tá só o próximo vídeo com Deus aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó